Olá meninas, bom dia, meninos, bom dia. Hoje mais um dia com a live dos homens de Deus. Vamos hoje contar a história de um grande homem de Deus chamado Josué. Durante esse mês de dezembro vamos tentar contar a história de alguns grandes homens de Deus, mas não vamos poder falar de todos, porque são muitos. E espero que até o dia 24 de dezembro já tenhamos falado de alguns, porque durante a semana do final do ano, de 24 a 31, o primeiro, vamos falar sobre o Natal, sobre o Ano Novo, sobre as promessas de Deus. Vamos estar orando, buscando de Deus as revelações para o próximo ano, por aquilo que Deus quer de nós, né? Então esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, aquilo que Deus já tem colocado em nossos corações. Então estaremos até dia 24, falando sobre os homens de Deus. Eu, por mim, ia até o dia 31, que seria o final do mês, mas hoje sentimos isso no nosso coração, de fazermos até dia 24. E a partir daí fazemos uma ênfase sobre o Natal, sobre o Ano Novo, estarmos aqui orando mesmo, fazendo cultos, né? Estaremos do dia 24 em diante, fazendo o mesmo culto aqui. Não seria um culto mesmo, nós vamos estar aqui fazendo orações, né? Por isso, você pode deixar uma mensagem privada, pedindo oração, por aqueles motivos que você deseja para a sua família, sua casa, seu ano. Por alguns motivos, nós estaremos aqui orando, pedindo ao Senhor uma bênção. E ontem eu assisti uma live da Igreja Comunidade da Paz. E aprendi isso com eles. Devemos tirar um período também para estar orando pelos nossos ouvintes, orando por aqueles que estão assistindo, né? Então, eu sempre oro, né? Mas, assim, orando diretamente. Então, vamos ter uma semana aqui que vocês podem interagir. E se quiserem que eu fale o nome, eu falo. Se quiserem que eu não fale o nome, eu não vou falar. Porque é muito importante respeitarmos a privacidade das pessoas. Bem-vinda, minha amiga. Obrigada por tudo. Obrigada por ontem. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo, como diz a Nose, vai acontecer. Está acontecendo, né? E esse projeto que nós temos de fazer uma loja solidária, de fazermos uma ação social no Porto Santo, está acontecendo. Ainda não aconteceu, mas está acontecendo. Já podemos ajudar algumas pessoas. E quem quiser, ainda não abrimos a loja, mas quem precisar de roupa, calçados, alimentos, pode mandar também uma mensagem para nós em privado. Já temos recebido a ajuda das pessoas, temos ajudado. O que nós recebemos é para ajudar as pessoas. Então, se você quer ajudar, ou quer ser, ou precisa ser ajudado, não há problema nenhum. É só mandar uma mensagem privada, que nós estaremos falando sobre isso. Mas agora vamos continuar a história de Josué. Um grande homem de Deus, um companheiro de Moisés. Ontem falamos sobre Moisés. Moisés no deserto, a levar o povo, a tirar o povo do Egito. E hoje vamos falar sobre Josué. Josué entra mais ou menos na história ali, no deserto. No deserto, muitas vezes nós entramos na história no deserto. Muitas vezes a nossa história começa no deserto. A palavra de Deus diz que nós podemos vir por amor ou vir pela dor. E é muito melhor que venhamos por amor do que pela dor, pelo sofrimento. Eu aceitei Jesus porque estava na hora de morrer e não tinha outra opção. Eu às vezes vejo pessoas com luz e dificuldade assim. Olha, agora só me resta orar. Não. Orar é a primeira coisa. Aceitar Jesus é a primeira coisa. Isso começa a sua história. Nós vamos ver mais além quando formos falar e chegarmos a falar sobre João Batista. Mas se não falarmos sobre João Batista, já fica aqui um pouquinho da história. Por que João Batista foi pregar no deserto? Eu ficava mesmo muito encucada. Por que João Batista foi pregar no deserto? E quando eu fui ao deserto, eu disse, por que João Batista foi pregar no deserto? Eu já tinha visto a história de João Batista. Que João Batista tinha ido para o deserto porque todas aquelas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade, assassinos, estupradores, ladrões. Quando eles precisavam fugir para não ser presos, para não ser mortos, eles iam para o deserto. Então, ali estava a classe de pessoas que mais precisavam de Jesus. Jesus veio para o que estavam doentes e não para o que estavam são. Então, ali o João Batista se pregava para esse tipo de pessoas. E eu vi alguns tipos de pessoas, eu não vou dizer quem são, mas dava para entender que eram esse tipo de pessoas. Então, Deus fez com que Josué se despontasse no deserto. E muitas vezes você vai se despontar no deserto. O que é o deserto? É o lugar de luta. É o lugar de sofrimento. É o lugar de prova. E muitas vezes nós despontamos no deserto, na hora da luta, na hora da prova, na hora da dificuldade, você descobre quem é você. Você descobre quem é o chamado que você tem. Essa semana alguém me achou triste e essa pessoa disse para mim assim, você não é a pessoa que eu conheço. A pessoa que eu conheço é brava, é lutadora, é despontânea. E realmente eu sou. E eu vou continuar sendo. E ninguém, a palavra diz, o hino diz, eu não sei se é a palavra, mas tem um louvor que diz que ninguém pode calar um adorador. Ninguém pode calar um adorador. E eu não vou me calar. Eu já não lembro. Eu agora não lembro quem foi que morreu. Mas eu vou depois saber. Se você souber, pode deixar aí a mensagem. Há uma pessoa que morreu e quando outra pessoa foi enterrada, outra pessoa foi enterrada em cima dessa cova, em cima desses ossos, a pessoa ressuscitou, um profeta. Então eu não vou me calar. A única coisa que pode me calar é a sepultura. Mas eu tenho certeza que quando eu morrer já não vai existir epidemia. Ou se existir já vai estar controlado. Que quando eu morrer, muitos que forem ao meu funeral vão ouvir falar de Jesus. Porque a palavra fala que é melhor estarmos num funeral do que numa festa. E eu tenho certeza que quando eu morrer, muitos que estarão ali no meu funeral, seja aqui, seja no Brasil, seja onde for, vão ouvir falar de Jesus. Então nem quando eu morrer eu vou me calar. Porque eu sou forte. E o Deus que tem acima de mim é muito mais forte do que eu. O Deus que eu tenho acima de mim não perde batalhas. E a palavra diz que é daqueles que tocarem no meus ungidos, é daqueles que tocarem no meus filhos. E as batalhas e as lutas são para serem vencidas. E nós somos mais do que vencedores. A palavra diz que eu te escolhi porque vou ações fortes. Eu te escolhi porque você é forte. Se você está ouvindo isso, a palavra de Deus diz pra você, você está ouvindo isso porque você é forte. Você está assistindo essa live porque você é forte. Porque você foi escolhido. Mesmo você estando no deserto, mesmo você estando nas lutas e dificuldades, você foi escolhido para ser forte. Você foi escolhido para guiar o povo. Você foi escolhido para dar voz a uma nação. Seja a nação a sua casa, seja a nação a sua vida, seja a nação qual for, você foi escolhido por Deus. Então Josué ali foi escolhido para substituir Moisés. Ele sempre foi o braço direito de Moisés. Então Josué sempre foi aquele que estava à frente. Quando aqueles foram, todos foram escolhidos para irem espiar a terra, os dois únicos que voltaram ali com a palavra positiva foi Josué e Caleb. Os outros vieram morrendo de medo. Ali é uma terra de gigantes. Nós vamos morrer. E vai acontecer isso, vai acontecer isso. Mas Josué não. Ele falou assim, aquilo é uma terra que emana leite mesmo. Ele trouxe boas novas da terra de Canaã. Essa é uma terra que emana leite e mel. E nós temos que ver as qualidades, nós temos que ver as coisas boas das pessoas, nós temos que ver as qualidades daquilo que emana leite e mel. É uma terra de gigantes? É. Mas é uma terra que emana leite e mel. O gigante eu posso enfrentar? A luta eu posso enfrentar? Eu já enfrentei um deserto? Josué disse, eu já enfrentei um deserto? Eu já enfrentei o faraó? Eu já enfrentei os exércitos do faraó? Eu já passei quase 40 anos? E eu não vou enfrentar uma terra de gigantes. Eu vou porque ali tem alimento. Ali tem alimento que vai me dar força, que vai me dar sustência, que vai me dar energia. E eu vou comer uvas, eu vou tomar leite, eu vou comer mel e eu vou ser forte e eu vou derrotar gigantes. E essa é a palavra pra você. Você vai ser forte e você vai derrotar gigantes. Então no Antigo Testamento fala muito sobre Josué no livro de Êxodo, o número de números. E no seu próprio livro de Josué. O significado do nome de Josué, em primeiro lugar, é preciso ressaltar que o nome original de Josué, dado por sua família, era Oseias. O nome de Josué antes era Oseias, que significava salvação. Isso nós podemos ver em números, em Deuteronômios. E Oseias é um nome que ocorre muitas vezes na tribo de Efraim. Números 13, 18 e Deuteronômios 32, 4. E muitas vezes aparece o nome de Oseias na tribo de Efraim. Então Moisés adicionou o nome divino e o chamou de Joshua, que significa Jeová, é salvação. Então no nome de Oseias foi trocado por Joshua, ou Josué em português, que significa Jeová, é a salvação. Então esse é o nome que nós conhecemos, não é mais do que Oseias, mas Josué, que Deus é a salvação. Porque Josué, ou Joshua, possui a mesma forma grega do nome de Jesus. O mesmo símbolo grego significa Jesus, ou seja, Deus é a salvação. Então Josué, ele é auxiliar, passa a ser auxiliar de Moisés ali no deserto. Josué é descrito como um jovem escolhido por Moisés, como seu assistente pessoal. Em Êxodo nós podemos ver toda essa história, todo esse desenrolar de assistência, né? De lutas, de batalha que Josué ajudou Moisés. Quando Josué saiu do Egito, ele já tinha 40 anos, provavelmente ele tinha pertencido ao exército ali, ele tinha sido treinado como militar, por isso ele não tinha medo de nada. E nós muitas vezes precisamos ter esse treino militar, para não termos medo de nada, para sermos lutadores, para sermos vencedores. Então Josué serviu como auxiliar direto de Moisés, quando ele recebeu a lei ali no Monte Sinai. Ele também acompanhou Moisés em todas as vezes que ele foi à tenda, onde encontrava e ouvia o Senhor. Então ele ouvia junto com Moisés o Senhor. Você pode ouvir junto comigo o Senhor. Você pode ouvir sozinho o Senhor, porque Deus quer falar com você. Mas como? Há tantas formas. Há tantas formas como Deus quer falar com você. Certamente foi esse um período muito de aprendizado de Josué, junto com Moisés. Ele entendeu como esperar no Senhor. Ele aprendeu a adoração fiel ao Senhor. Ele aprendeu que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele aprendeu comportamentos, traços, valores com Moisés. Ele aprendeu que Deus não era seu empregado. Que Deus é altíssimo, é soberano. E que Deus não é empregado de ninguém. Deus não é meu empregado para eu dizer, faz aquilo e Ele faz. Eu vejo muitas gente orando, muitos pastores, muitos missionários. Senhor, eu paro! Não, Deus não é seu empregado. Deus não é meu empregado. Ele age no tempo certo. Na minha vida e na sua vida. Mas é preciso pertencer ao exército do Senhor. E muitas vezes é preciso passar pelo deserto. É preciso passar pelas provas, pelas lutas, para que a gente cresça. Por isso que Josué foi o sucessor de Moisés. E você também pode ser o sucessor de Josué. Anunciar a palavra de Deus. Nós falamos e vamos continuar falando. O principal homem da nossa live é Jesus Cristo. Que morreu na cruz por mim e que morreu na cruz por você. Josué é Deus a salvação. Ele estava ali profeticamente falando que Jesus viria para salvar o mundo. Para restaurar a aliança perdida. Então, Josué foi oficialmente escolhido por Moisés para substituí-lo. Para entrar na terra de Canaã. Porque Moisés morreria. Porque o Senhor disse que ele veria a terra, mas não entraria na terra. Então, depois de Moisés subir ao monte, ver e presenciar a terra de longe. Ele morreu antes de entrar na terra. Então, a liderança passa a ser de Josué e ali juntamente com Caleb. Caleb provavelmente mais velho do que Josué. Por isso aparece às vezes com uma voz mais ativa. Mas a liderança era de Josué. Moisés solenemente investiu honra e autoridade de Josué perante toda a congregação. Então, muitas vezes nós corrigimos as pessoas em oculto e elogiamos em público. Isso é muito bom. Corrigir em oculto e elogiar em público. E foi isso que Moisés fez. Moisés deu honra a Josué diante de toda a congregação de Israel. Ele colocou as mãos sobre Josué e partilhou o espírito de sabedoria com ele. Ele partilhou e desejou que Deus desse a Josué tanta sabedoria, porque não seria fácil aquela batalha. Entrar naquela terra talvez fosse até mais difícil do que ter passado pelo deserto. Então, ali nós sabemos que o povo teve que morrer. Apenas entraram na terra de Canaã, jovens até 20 anos, e Josué e Caleb. Que foram os dois valentes que foram espiar a terra e trouxeram boas notícias da terra. Às vezes a gente vê alguém falando assim, ah, mas esse povo é difícil. A gente evangeliza, mas o povo é idólatra. O povo não quer aceitar Jesus, mas nós não devemos existir. Esse povo é difícil, mas há dentro desse povo uma alma. Uma alma sedenta que deseja Deus, mas que tem medo de trocar os seus ídolos, as suas imagens por Deus. Porque acredito em santos de barco, mas Deus quer transformar a sua vida. Eu não tenho medo de dizer que Deus quer transformar a sua vida. Eu não tenho medo de dizer que os santos que você adora não podem fazer nada por você. Mas o Deus vivo que levou Josué à terra de Canaã é o mesmo Deus que opera na minha vida e é o mesmo Deus que opera na sua vida. E publicamente, Moisés deu honra a Josué, e publicamente eu falo que Jesus te ama e ele quer transformar o seu ser. E Moisés publicamente advertiu Josué a ser corajoso e a ser forte para que ele pudesse cumprir a missão de levar Israel à terra que Deus havia prometido. Deuteronômio 31, de 3 a outro. Ser forte, ser corajoso. Eu sei que é tipo Débora, eu vou comendo, mas eu vou comendo. E Josué também, provavelmente estava comendo, mas ele era corajoso. E Moisés percebeu isso, e quando Moisés percebeu isso, ele pôs diante da congregação Josué e falava assim, ser forte e corajoso, porque você vai levar esse povo à terra prometida. À terra que o Senhor prometeu a Abraão, nosso pai, na fé. E você vai levar esse povo a herdar essa terra. E todos os dias nós oramos por Israel, porque esse povo é um povo escolhido de Jesus e de Deus. E você precisa ser forte. Você precisa ser como Josué. Mesmo com medo, vá para a perra de gigantes. Mesmo com medo, enfrenta os gigantes. Porque nesse gigante há leite e mel. O gigante que você está enfrentando, seja físico, seja monetário, seja pessoal, esse gigante, mana leite e mel. Muitas vezes as lutas, vem as dificuldades, vem todo mundo tem, eu tenho, todo mundo tem. Mas esse gigante, mana leite e mel. E eu vou enfrentar o gigante, e eu vou colher o melhor que esse gigante tem para mim. Vê a luta que você está passando, e vê qual o melhor que esse gigante tem para você. Qual é o leite, qual é o mel, qual é a uva, qual é o trigo, qual é o cereal que Deus tem para você. Deus tem o melhor. Diante da luta, diante da enfermidade, diante da falta de trabalho, diante das dívidas, Deus tem o melhor para você. E eu quero dizer para você, não desista. Há dias maus, há dias que nós estamos de cabeça baixa, há dias que nós choramos, há dias que nós estamos... Mas há dias que o Senhor faz, e há muito mais dias que o Senhor faz. E nesses dias que nós estamos, o Senhor está fazendo, só que nós não estamos vendo. Muitas vezes o inimigo tampa os nossos olhos. E tampa a mim, e tampa o seu. Mas creia na promessa de Deus, não desista da promessa de Deus. Você é impressão digital de Deus, e Deus quer te levantar. Eu te escolhi porque você é forte. Moisés disse a Josué, você é forte, seja forte, corajoso. E entra nessa terra, entra nesse povo, e Deus vai fazer você erguer ali uma cidade santa. E ali está, até hoje, uma cidade santa. Porque é um povo escolhido de Deus. E você é escolhido de Deus. E o Senhor quer fazer você entrar na terra de gigantes. Passar pelo deserto e colher leite e mel para o seu alimento. A palavra de Deus como leite e mel para o seu alimento, para o seu crescimento espiritual. É isso que Deus quer. Não te desanima. Está difícil? Está. Está terrível? Está. Uh, que luta? Está. Mas Deus é mais, Deus é grande, Deus é poderoso. E Ele vai te levantar das cinzas e do pó. Se Ele não puder abrir o mar, Ele vai te fazer andar por sobre as ondas. Muitas vezes, nós parece que estamos afogando, né? Mas Deus abre o mar. Como abriu ali o mar vermelho, o povo passou em seco. Mas também Ele pode nos fazer andar sobre as águas, como o Pedro. Com medo, com muito medo. Achando até que Jesus era um fantasma. E Jesus disse assim, venha Pedro, sou eu mesmo. E Pedro andou. E Ele falou, manda, manda que eu vá. Sobre a tua palavra eu vou. E o Senhor falou, venha. E Pedro foi, sobre a palavra do Senhor você pode ir. Vá sobre a palavra de Deus. Vá em cima do mar. Ou vai com o mar aberto. Mas vai. Porque Deus é Deus. E Ele não vai te abandonar. Nas horas mais difíceis, Ele te carrega no colo. Nas horas mais difíceis, Ele te abraça. Nas horas mais difíceis, Ele tem as suas mãos estendidas. E Ele é grande. E Ele é poderoso. E Ele vai te fazer forte. Ele vai te honrar sempre. Moisés falou com Josué, seja forte, seja corajoso. Porque Ele vai te honrar sempre. Seja a voz do Senhor no deserto. Seja a voz do Senhor no deserto. Que Ele vai te honrar sempre. E esse é o seu papel. Anuncia Jesus. O grande homem dessa live. Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o Seu Filho no ingênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas que tenha a vida eterna. E esse é o chamado para você. Jesus quer te restaurar. Jesus quer que você volte para a igreja. Jesus quer curar suas feridas. Jesus quer falar com você. Você está no deserto. Você está na terra de gigantes. Mas não desanima. Ele é mais. Ele vai te fazer um vencedor. Seja forte. Seja corajoso. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por nos ensinar a ser forte. Obrigado por nos ensinar a ser corajosos. As lutas vêm. As circunstâncias vêm. Mas elas duram só uma noite. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é mais. E as batalhas e as lutas que vierem. Nós vamos vencer. Porque nós vamos pegar o melhor que há. Da terra. Leite e mel. Os gigantes são coisas pequenas. Que o Senhor vai nos ajudar a derrotá-los. E nós confiamos nesse Teu poder. Nós confiamos na Tua graça. Nós confiamos na Tua unção. Senhor, por isso entra na casa de cada um. Ensina-nos a ser forte. Ensina-nos a ser corajosos. Em nome de Jesus. Você é forte. Você é corajoso. Você é corajosa. E essa luta que você está passando hoje. A vitória virá. A vitória virá. E vamos lá, pessoal. Ânimo. Alegria. Deus abençoe. Até amanhã. Obrigada pelas palavras. Algumas pessoas mandaram mensagem. Obrigada. Obrigada, minhas irmãs. Obrigada por tudo. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês. Amo vocês.